Olá, eu sou Thaísa Dias, acompanhe com a gente a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Nosso convidado de hoje é o Ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Nós vamos conversar sobre as principais políticas públicas do Ministério nos últimos dois anos. Seja bem-vindo, Ministro. Olá, Thaísa. Olá a todos que estão nos vendo. Muito bom estar aqui podendo conversar com cada um de vocês sobre as políticas sociais, os programas sociais que nós temos desenvolvido lá no Ministério do Desenvolvimento Social, especialmente nesses últimos dois anos. Obrigada pela presença, Ministro. E nós vamos começar a nossa conversa falando de um programa importante do Governo Federal, que é o Bolsa Família. O reajuste do benefício foi anunciado no dia 1º de maio e eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a importância desse reajuste para as famílias atendidas. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa fazer uma breve introdução. Muita gente falou que o presidente Temer, que esse governo, acabaria com o Bolsa Família assim que tomasse posse. Passados dois anos, a gente vê justamente o contrário. Nós temos um Bolsa Família hoje muito mais organizado, muito mais focalizado, com melhor governança e, sobretudo, com um valor maior. Nesse governo foram dados dois reajustes que são essenciais. O primeiro em julho de 2016, que foi de 12,5%, acima da inflação na época. E agora, a vigorar a partir de julho deste ano, um reajuste de 5,67%. Esse valor fez com que o poder de compra de alimentos do benefício básico, que é aquele benefício que atinge a maior parte das famílias, as mais vulneráveis dentre as vulneráveis, ou seja, em torno de 12 milhões de famílias dentre as 14 milhões que recebem o Bolsa Família, tem um poder de compra maior. Nesse governo, ele foi sempre positivo, chegando agora a 20% positivo, versus governos passados que terminaram, ou que cursaram o governo, com poder de compra de alimentos negativos. Então, esse reajuste, ele é essencial nesse momento. Primeiro, porque o reajuste, ele não beneficia apenas a família que recebe o benefício. Ele beneficia aquela família, consegue levar mais dignidade para as pessoas, mais comida na mesa de cada um dos beneficiários do Bolsa, mas também a injeção desses recursos na economia local tem um poder de reproduzir e de ampliar o tamanho desse reajuste. Ou seja, cada real que o governo federal coloca no Bolsa é um real que é colocado na família e é colocado na economia local. É o que gira a economia em cada pequeno município, no pequeno mercadinho. Enfim, é um círculo virtuoso de desenvolvimento social que se dá através do Bolsa Família. Então, nesses dois anos, nós aperfeiçoamos o Bolsa, demos dois reajustes, focalizamos, retiramos pessoas que estavam recebendo indevidamente. E pela primeira vez em toda a história do programa, se conseguiu zerar a fila de espera. Em tempos passados, nós chegamos a ter quase 2 milhões de famílias na expectativa de receberem o Bolsa. E demorava, às vezes, um ano, um ano e meio, até dois anos para entrarem no programa. Com a fila zerada, com o programa focalizado e com a melhor governança, hoje, alguém que realmente precisa entra no programa em, no máximo, 45 dias. Ou seja, fila zero significa acesso mais rápido, melhor, enfim, atendimento melhor daquelas pessoas que realmente necessitam de um auxílio, como é o Bolsa Família, que, sem dúvida nenhuma, é um programa muito importante para resgatar as pessoas da pobreza e da extrema pobreza. E, ministro, foi possível zerar a fila do Bolsa Família, entre outras coisas, porque o governo fez um pente fino nos benefícios. Como foi feito esse pente fino e qual que é a importância dele para a gestão do benefício? Um programa de transferência de renda, mesmo condicionado, como é o Bolsa, ou seja, tem condições, ou seja, condições de saúde, questões de educação vinculados, é fundamental que esse recurso chegue nas mãos daquelas pessoas que realmente necessitam do benefício e que elas recebam esse benefício o mais rapidamente possível. O que nós encontramos quando assumimos o governo? Nós encontramos um Bolsa grande, inchado, com uma grande lista de espera, com quase 2 milhões em alguns momentos da sua história, e com pessoas que necessitavam do benefício e que tinham que esperar muito tempo para receber. Enquanto isso, pessoas que estavam dentro do Bolsa Família indevidamente, ou seja, tinham renda acima daquele limite permitido, ou seja, bem além, às vezes, do critério estabelecido. Nós tínhamos vereadores dentro do Bolsa, servidores públicos, sejam estaduais, federais, municipais, ou seja, muita gente recebendo indevidamente. O pente fino, ele focalizou o programa. Nós adotamos um critério, claro, que é o critério do Bolsa. Quem cumpre esse critério? Quem está dentro do critério de elegibilidade? Aqueles que não estavam, saíram para dar lugar justamente às pessoas que mais necessitam e que ficavam esperando um tempão para receber. Então, quando a gente conseguiu fazer isso, nós retiramos as famílias que recebiam indevidamente e colocamos aquelas que deveriam estar. Isso permitiu que a lista de espera esteja, hoje, no décimo mês consecutivo, zerada. Ou seja, as pessoas entram, preenchem o cadastro e, se elas tiverem elegibilidade, elas já entram no Bolsa Família em 30, 45 dias, dependendo do momento em que fizerem o cadastro. E para a gente entender melhor como funciona o Bolsa Família, a partir desse cadastro vai ser definido o valor do benefício e esse benefício difere de família para família, né? Por que essa diferença? Quais são as variáveis que estão envolvidas nisso, ministro? O benefício do Bolsa Família, ele tem vários componentes e ele varia de família a família. Então, não dá para imaginar uma família com todas as famílias recebendo um benefício padrão ou médio, digamos assim. Então, quais são os fatores que interferem na definição do valor? Primeiro, é a renda. Se a pessoa está na extrema pobreza ou está na pobreza. Isso é uma questão. Segunda, a composição familiar. Nessa família tem gestante ou não tem? Tem nutriz, ou seja, mulher que está amamentando ou não tem? Tem crianças, tem adolescentes? Enfim, a composição familiar compõe os diferentes benefícios que fazem parte do Bolsa. Então, faz com que famílias, às vezes parecidas, tenham valores de benefício diferentes. Então, nós temos um valor médio que é um valor abstrato, digamos assim, que é o valor do conjunto dos benefícios dividido pelo número de famílias. Mas ele pode variar dependendo de todos esses fatores. Então, não existe um benefício padrão ou um benefício único. Ele varia bastante de acordo com essas questões todas que eu levantei aqui. E, ministro, as famílias do Bolsa Família estão inseridas no Cadastro Único. Não só no Bolsa Família, mas em relação a outros programas também. O governo tem feito um cruzamento de dados para melhorar a gestão de todos os benefícios do Cadastro Único. Eu queria que você falasse para a gente sobre a importância desses cruzamentos de dados e se há estudos para ampliar ainda mais os bancos de dados e a possibilidade desses cruzamentos. Quando as pessoas entram no Cadastro Único, elas autodeclaram uma série de informações, principalmente renda, que é uma forma, digamos, tranquila de captar a informação. Porque muitas pessoas, especialmente o público do Bolsa Família, não tem um comprovante de renda. Então, eles declaram, eu tenho renda zero, eu tenho renda de tantos reais. O cruzamento com base de dados é importante para isso, para verificar a veracidade da autodeclaração de renda. Então, nós elencamos lá um conjunto de oito a dez bases de dados. As principais delas são a RAIS e o CAGED, que dão a ideia da atividade econômica que acontece no país. O nível de emprego, quem está empregado, quem está salariado. E o cruzamento disso nos permite ver a veracidade da informação que foi dada lá no Cadastro. Então, no governo passado, esse cruzamento de informações, primeiro, ele era feito com uma base de dados bem menor, principalmente a RAIS. Era feito no final do ano só. Então, isso permitia uma distorção de pessoas que estavam sem critério de estar dentro do Bolsa, que às vezes poderiam ficar até dois anos num benefício indevidamente. Hoje, nós fazemos esse cruzamento mês a mês. Antes da pessoa entrar no Bolsa e para todas aquelas pessoas que permanecem no Bolsa. Então, hoje, nós temos um programa melhor administrado, muito melhor focalizado naquelas pessoas que realmente necessitam e com uma lista zero. Isso é um benefício enorme para aquelas pessoas que, às vezes, ficavam um ano esperando pelo benefício. Então, o pente fino, como a gente chama, ele não teve e não tem o objetivo de punir ninguém ou de excluir indevidamente ninguém, mas melhorar a governança de um programa que é extremamente importante, que é o Bolsa Família, que garante mais dignidade, garante renda mínima para as pessoas e que elas possam viver melhor com o Bolsa Família. Então, o pente fino todo, ele teve essa grande virtude, digamos assim. Ele fez justiça dentro do Bolsa Família, retirando quem não deveria estar e dando espaço para aquelas pessoas que deveriam estar ou que já deveriam estar há mais tempo. Então, hoje, isso acontece naturalmente todos os meses com uma medida de governança, a medida de gestão que aperfeiçoou e que fortaleceu o Bolsa Família, sem dúvida nenhuma. Ministro, vamos falar agora de um outro benefício importante, o benefício de prestação continuada, o BPC, e que teve uma mudança recente, né? Agora, os idosos e as pessoas com deficiência que recebem esse benefício também têm que estar no Cadastro Único. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a importância dessa mudança, por que ela foi feita e como é que está o processo de cadastramento desses beneficiários. O Cadastro Único é, talvez, o maior cadastro de informações sociais no mundo. Nós temos cerca de 80 milhões de pessoas dentro do cadastro. O que nós verificamos? Que os beneficiários do BPC, que é do Benefício de Prestação Continuada, também chamado de LOAS por muita gente, é um benefício que atende em torno de 4 milhões e meio, mais ou menos, de pessoas, entre pessoas com deficiência e pessoas acima de 65 anos sem renda. Essas pessoas, lá há um ano atrás, 60% delas estavam fora do Cadastro Único, o que é um contrassenso, na medida em que o Cadastro Único, para nós, do governo, é uma forma de conhecer melhor o beneficiário. O Cadastro Único alimenta vários programas sociais. Alimento o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, enfim, com tarifa social de energia elétrica, além de programas estaduais e municipais. O fato de um beneficiário, de um benefício tão importante que o BPC está fora do Cadastro Único, nos impede de conhecer melhor esse beneficiário, nos impede de entender melhor a composição familiar dessas pessoas e, eventualmente, dar acesso a outros programas além do BPC. Então, a intenção fundamental de cadastrar e a ideia, a determinação legal que nós temos, é de cadastrar todas as pessoas até o final deste ano. É importante dizer aí, se você é beneficiário do BPC, pessoa com deficiência, ou tem algum familiar beneficiário do BPC, procure o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ou a Prefeitura Municipal, para fazer o seu cadastro, o Cadastro Único. Nós queremos, o governo quer conhecer melhor os beneficiários e, eventualmente, dar acesso a outros programas sociais que são tão ou mais importantes do que o próprio BPC. Hoje, essa situação já melhorou bastante. Em um ano, nós saímos de 40% dentro do cadastro e 60% fora. Hoje, nós temos o inverso. Já temos 60% dos beneficiários dentro do cadastro e 40% fora. Ainda há um trabalho grande a fazer, nós temos até dezembro para fazer isso. E por isso que eu reforço aqui o chamamento a todas as pessoas, todos os beneficiários, familiares que tenham alguém na família com BPC, que procurem o CRAS. E não deixem para amanhã e façam com calma o seu cadastramento, para que mantenham o benefício em dia e sem qualquer risco de interrupção do benefício. E o programa Criança Feliz, ministro, conta para a gente como é que está o andamento nos municípios, os municípios que ainda não aderiram, podem fazer isso ainda? As políticas sociais como um todo, elas, no meu entendimento, no entendimento do governo, do MDS, elas devem ser libertadoras. Todas as políticas dos programas. E não geradoras de mais dependência. Então, promover a autonomia das pessoas, promover a liberdade, a emancipação, é essencial para que haja um real desenvolvimento social sustentável. Isso tudo dentro do que está na Agenda 2030 da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Então, criar alternativas para romper o ciclo da transmissão intergeracional da pobreza. Ou seja, as crianças pobres de hoje, filhas de famílias pobres, elas não precisam estar condenadas a serem pobres de amanhã. Dentro de um processo de emancipação e de promoção de autonomia, se insere o Criança Feliz. O que é o Criança Feliz? É um programa muito simples de estimulação precoce na primeira infância. Existem várias evidências científicas que dizem o seguinte. Uma criança, desde o ventre materno até os primeiros mil dias de vida, se ela for adequadamente estimulada, se a mãe ou o pai ou quem cuida dessa criança conversar com ela, mostrar cor, mostrar ruído, barulho, música, enfim, contar uma história, acarinhar essa criança, as chances que ela tem de chegar na idade escolar com melhor desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo são muito maiores. Então, uma criança que está num meio violento, ou num meio de grande pobreza, se nós conseguirmos, através da visitação, que é o programa Visitação Domiciliar, que é o programa Criança Feliz, promover essa estimulação, nós vamos ter crianças lá na idade escolar com um desenvolvimento cognitivo melhor, melhor condição de aprendizado, e serão certamente jovens com melhor nível de escolaridade, melhor nível cognitivo, e provavelmente lá no futuro terão condições de concorrer ao mercado de trabalho em melhores condições do que se não tivessem participado. Então, o objetivo final é que essas pessoas, essas crianças, que hoje a gente investe, que é uma janela de oportunidade desses primeiros mil dias de vida, e que esses mil dias mudam o curso da vida dessas crianças, mudam o seu destino, mudam a história dessas crianças, que elas lá no futuro, jovens, possam resgatar a si e as suas famílias da pobreza. Essa é a essência do programa. Nós viemos implantando esse programa há pouco menos de dois anos, e ele vai avançando gradativamente. Nós temos hoje mais de 2 mil municípios com visitas sendo realizadas, com resultados palpáveis já no desenvolvimento infantil. Há um trabalho grande a fazer, as adesões dos municípios vão até o dia 30 de junho, podem fazer essa inscrição ligando para o MDS, ou entrando no site do Criança Feliz, ou do site do MDS, e manifestando a intenção. Nós temos uma equipe técnica preparada para orientar os municípios, nós fazemos uma convocação para aqueles prefeitos, para aquelas secretarias de assistência social que ainda não aderiram ao programa, que façam até junho, para que a gente possa mudar o curso da história dessas crianças. O Criança Feliz tem esse condão, ele tem um efeito imediato naquela criança, porque muda a sua perspectiva de vida lá pela frente, mas, do ponto de vista de política pública, nós vamos poder medir isso daqui, talvez, 10, 15 anos. Então, a nossa preocupação, além de crescer o programa hoje, é fazer com que ele se torne, não uma política do governo ou desse governo, mas que seja uma política de Estado, que seja uma política da sociedade brasileira para cuidar melhor da primeira infância e para ter um futuro com melhor perspectiva, com um melhor futuro, em última análise, para todos nós. E também nessa perspectiva de romper o ciclo de pobreza, ministro, mas sob a ótica de geração de emprego e renda, há um outro programa do governo, que é o Plano Progredir. Como ele funciona? Os programas de transferência de renda, como é o Bolsa Família, são extremamente importantes. Mas a gente não pode imaginar que eles sejam um objetivo em si só, por si só, o início, o meio, o fim de um programa de resgate à pobreza, ou de combate à pobreza. É importante que ele seja sustentável. Então, é importante que ele promova a autonomia. Então, de um lado, nós temos o Criança Feliz, que vai fazer isso no médio prazo, no longo prazo. Do outro lado, nós temos o Progredir, que trabalha mais no curto prazo, na promoção da autonomia. E aí, nós trabalhamos com três eixos fundamentais. O primeiro é qualificação profissional. Muita gente gostaria, tem condições de estar no mercado de trabalho, mas não tem a qualificação necessária. Então, a oferta de cursos de qualificação profissional, de informática, em particular, que chama, atrai os mais jovens, é uma perspectiva de melhoria da capacidade e da qualificação de cada trabalhador para poder entrar no mercado de trabalho. Uma outra vertente, um outro eixo do Progredir, é o microcrédito. Muitas pessoas precisam de uma pequena alavanca, um pequeno aporte de recursos para dar aquela mudança na sua vida, poder fazer um pequeno empreendimento, fazer um pequeno negócio. E, para isso, nós temos colocado dentro do Progredir o microcrédito. Nós, de outubro do ano passado até o final do ano, já emprestamos 2 bilhões de reais para 600 mil pessoas. todas elas do Cadastro Único e, dentre essas, 60% do Bolsa Família. São pequenos empréstimos que permitem a que as pessoas alavanquem a sua vida e gerem renda, ou seja, promovam elas próprias a sua autonomia, a sua independência. E a terceira, o eixo, a terceira forma de intervenção do Progredir é através da colocação, do acesso ao mercado de trabalho. Então, nós temos lá no Ministério um portal de currículos, empresas parceiras, e que nós fazemos, de um lado, a oferta de empregos, e, de outro, um banco de currículos e de pessoas que estão procurando emprego. E a gente cruza isso e coloca essas pessoas no emprego. Entre outubro do ano passado e dezembro, 68 mil pessoas do Cadastro Único conseguiram um emprego formal. Outros tantos, 600 mil, conseguiram pequenos investimentos. E centenas, milhares de pessoas estão fazendo qualificação profissional. Tudo isso na direção de promover a autonomia e a emancipação e que as pessoas tenham mais liberdade, mais geração de renda e que tenham emprego e que possam trabalhar e ter um futuro melhor. Esse é o objetivo principal do governo, é o objetivo principal do Progredir. Então, agora vamos falar de geração de renda para os agricultores familiares. O governo tem um programa que é uma oportunidade de venda da produção desses agricultores, que é o compra institucional. Como é que o M10 está atuando para facilitar essas compras do governo da produção dos agricultores familiares? E qual é o tamanho desse mercado, ministro? Veja bem, a agricultura familiar no Brasil, ela é responsável por cerca de 70% dos alimentos que estão na mesa de todos os brasileiros. Não é o grande, o agronegócio grande que produz a alimentação do dia a dia. As hortaliças, enfim, as frutas. É a agricultura familiar. 70% é a agricultura. Criar um programa e ter um programa voltado para o desenvolvimento, para o fomento, para o reforço e o apoio à agricultura familiar é uma das ações do Ministério do Desenvolvimento Social. E isso envolve vários passos. Primeiro, a assistência técnica ao pequeno agricultor, agricultor familiar. Segundo, auxiliá-lo a montar o seu pequeno empreendimento, a forma de comercializar essa produção. Terceiro, criar ou aprimorar a rede de distribuição e de logística de distribuição. Nós temos o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma aquisição direta do Ministério ou através da CONAB. São modalidades parecidas com públicos diferentes. Mas a aquisição institucional é extremamente importante. Por quê? Porque hoje o governo, direta ou indiretamente, compra uma quantidade enorme de alimentos. Vamos pensar nas Forças Armadas, por exemplo. Todas as Forças Armadas têm um consumo de alimentos muito grande. A agricultura familiar pode ser um fornecedor desses alimentos e é desejável que seja. Existe, inclusive, um decreto que estabelece que 30% das compras devam ser da agricultura familiar. Vamos pensar em hospitais públicos, vamos pensar em escolas, em universidades, enfim, é um enorme do mercado. Nós estamos trabalhando lá no MDS muito intensivamente, além do PAA tradicional, com seu orçamento, com compras institucionais. Nós conseguimos sair de 40 milhões de compras em 2015 e nós estamos projetando agora, para 18, 300 milhões de reais em compras. Podemos crescer ainda muito mais. Só as Forças Armadas compram em alimentos, por ano, no Brasil inteiro, 2 bilhões de reais. Então, organizar esse processo é muito importante, porque ele, além de tudo, além dessa questão formal de geração de renda para o agricultor, ele tem vários outros benefícios. Em primeiro lugar, no momento que eu auxilio o agricultor familiar, o pequeno agricultor familiar, a se organizar melhor, com assistência técnica, com melhor produção, com melhor tecnologia, e eu consigo fazer e garanto a compra desse produto, eu garanto renda para ele, injeto recursos na família dele e na economia local. Segundo lugar, eu, ao adquirir esse alimento, eu estou adquirindo alimentos saudáveis, orgânicos e aí promovendo uma alimentação mais saudável para aquelas entidades, aquelas crianças, aqueles idosos que recebem na instituição. Em terceiro lugar, com a doação desses alimentos, eu crio um terceiro benefício. Então, eu promovo o agricultor, gero renda, movimento e economia local. Segundo, produzo alimentos mais saudáveis e terceiro, eu beneficio diretamente as entidades. Aí, eu falo de várias. Há pais, creches, locais em que se reúnem idosos, cras, enfim, uma série de entidades que recebem doações pós-compra da agricultura familiar. Nós temos distribuído, agora, recentemente, quase mil toneladas, um milhão de toneladas de leite em pó produzidos pela agricultura familiar e que nós estamos beneficiando principalmente a pais. Então, as crianças que estão na pai, mesmo jovens ou adultos, estão recebendo um leite de excelente de qualidade, ajudaram a regular o preço no local de produção, geraram renda para o agricultor familiar e, hoje, estão alimentando essas pessoas da pai. Então, são milhares, milhões de toneladas que nós estamos distribuindo e gerando um enorme benefício e um ciclo também virtuoso de desenvolvimento econômico e social sustentável. E, ministro, um último assunto rapidamente, os benefícios do INSS. Eles também passaram por um pente fino que envolveu um esforço para aumentar a quantidade de perícias. Quantas perícias já foram feitas? Qual foi o resultado disso para a União? E até quando será feito esse pente fino? O fundo do regime único da Previdência, a economia minha, tua, todos nós que contribuímos com a Previdência temos lá uma poupança, eu diria, uma poupança solidária. Essa poupança, nós do governo, nós do INSS, MDS, temos a obrigação de zelar pelo bom uso desses recursos. Então, revisão periódica de benefícios é essencial, porque pessoas que recebem, por exemplo, um auxílio-doença, que é essencial, é fundamental, porque é um direito do trabalhador e é uma garantia de manutenção de renda enquanto ele está incapacitado para o trabalho, é fundamental que essa pessoa receba o benefício enquanto perdurar sua incapacidade. O que nós encontramos lá? 500, mais de 500 mil beneficiários que estavam com o auxílio-doença há mais de dois anos, sem qualquer revisão, dois, três, quatro, cinco, dez anos. Então, a revisão desses benefícios permitiu que se também se focalizasse o programa e deixasse aquelas pessoas que realmente necessitam do auxílio-doença. Estamos fazendo a mesma coisa com a aposentadoria por invalidez. Tudo isso vai gerar uma enorme economia para o fundo de previdência que, eu repito, é a poupança tua, minha, de todos os contribuintes e vai permitir com que os recursos economizados nesse processo sejam melhor utilizados. Não só para pagar melhores benefícios, mas liberar recursos para as políticas sociais. Esse, a melhor governança desses programas permite a melhor governança e ampliação do objeto das políticas sociais do governo. É isso que nós temos feito nesses últimos dois anos do governo do presidente Temer. Ministro, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo à NBR. Muito obrigado, Thaisa. Muito obrigado a todos que nos ouviram até agora. foi um prazer poder estar com vocês todos aqui conversando sobre as políticas sociais. E quem tiver interesse em mais informações, acerte-se o site do MDS que está aí na sua tela para mais informações, mais dados, mais informações úteis sobre as políticas que nós temos levado. Muito obrigado. E você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Obrigada pela companhia e nos encontramos no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.